Olá pessoal, beleza? Natan Bilibatera. Vou mostrar para vocês o protetor de pumbo caseiro. Aí já já eu vou ensinar como é que faz. Antes vou mostrar o som dele. Agora eu vou arrancar. Você pode ver que não tem muito segredo. O que é isso aqui? Nada mais, nada menos do que uma pele de caixa. Essa aqui é uma pele de caixa da bateria RMV, né? É a pele coated. O que eu fiz? Só peguei a pele, recortei e colei. Mas como a cola já está velha, ele já está descolando. Entendeu? E esses pets, esses protetor de bumbo, é caro. Qualquer um que você vai encontrar aí é de 20 reais para cima. E aí você está pagando caro num mísero pedaço de plástico. Então o que você faz? Faz que nem eu. Pega uma pele velha. Dá para você fazer vários ainda. Olha o tanto que dá para você fazer. Dá para fazer quase quatro. De acordo com a medida. Quanto mais caprichoso você for com o desenho, com a medida, usa a criatividade. Corta com estilete, corta do jeito que você quiser. Para ficar mais bonito. Vou terminar de descolar aqui. Tá vendo? Eu usei uma cola aqui da oficina aqui. Mas a cola, não sei se tem cola certa, se não tem. Vocês usem, descobrem, descobram. Usa a criatividade aí para colar. Cola a mesma coisa no bumbo. Você viu que ficou até nojento. Ficou esse monte de cola aqui. Mas eu acho que é uma ótima solução. E dá para ver que o som muda bastante. Aí você pode usar a criatividade, pode variar. Você pode usar uma camada, duas camadas, três camadas. E protege muito a pele do bumbo. Vai proteger com certeza. Não vai ficar a marca de... Não vai ficar a marca de... Aquela marquinha que parece um furo, mas não um furo. Que é a marca do pedal, né? Ainda mais que eu uso os dois tipos. Uso feltro ou plástico. Entendeu, pessoal? Espero que a dica seja bem proveitosa aí. Seja que essa palavra existe. Você já usa. E usa a criatividade aí, ó. Pegue uma pele velha, corta a memo, cola a memo. Cola aí bonitinho, ó. Qualquer coisa depois você limpa com tiner aqui, ó. Essa cola sai bem facinho com tiner. Dá a limpar e cola de novo. E pode ficar tranquilo aí que vai durar mais de anos aí. Colando, descolando aí. E tá aproveitando. Porque é bem melhor do que cagarçando dinheiro com... Com essas coisinhas aí. Pô, e 10 patrocinadores aí tudo começar a me xingar. Beleza, pessoal? Fica por aí mesmo. Espero ter ajudado. Obrigado. Falou. Fica por aí mesmo.